Desde quando o Espiritismo é uma religião cristã? Desde o momento em que ela tem por base os ensinamentos de Cristo. Toda religião cristã segue os ensinamentos de Jesus Cristo. O Cristianismo não é uma religião. O Cristianismo é, digamos, uma doutrina que engloba diversas religiões cristãs. O Catolicismo, o Protestantismo e o Espiritismo, por exemplo. Cada uma dessas três religiões são cristãs. Concordam em alguns pontos e divergem em outros. Cristo deixou ensinamentos, não deixou religiões. Afirmar que o Cristianismo e o Espiritismo são como água e azeite significa que não se conhece o que é o Espiritismo e muito menos o Cristianismo. Não há o que debater quem está certo e quem está errado. Todos os pontos de vista são válidos e devem ser respeitados. O Espiritismo é uma religião cristã porque, conforme dito anteriormente, lá no início do vídeo, acredita e segue os ensinamentos de Jesus Cristo.